Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver como uma família de produtores de leite organizou a produção e tirou 30 dias de férias sem prejudicar a produção de leite. Uma família de produtores de leite do município de São Martinho comemora o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, conferida pelo Prêmio Referência Leiteira. Prêmio Referência Leiteira visita propriedades da região de Ijuí. Na receita da semana vamos aprender a fazer um pão rústico recheado. Como é bom desfrutar de um período de férias depois de um ano inteiro de trabalho, não é mesmo? Mas com o produtor rural nem sempre isso é possível. E o produtor de leite, como será que tira férias? Você já pensou nisso? Pois em Venâncio Aires, a gestão da propriedade rural permite aos agricultores 30 dias de férias sem se preocupar com a produção de leite. Confira! Em 2011, os agricultores Marcelo e Liege decidiram investir na bovinocultura de leite. A atividade, que iniciou com oito animais, sendo alguns alugados de um vizinho e em diversificação ao cultivo do fumo, hoje soma 22 vacas em lactação e uma produção média acima de 30 litros de leite por vaca ao dia. A nossa propriedade vem de uma sucessão já, nós somos a terceira geração, meu avô, meu pai e agora nós estamos tocando a propriedade. A base aqui sempre foi a atividade, foi fumo e cultura, produção de fumo. E como eu e a minha esposa continuávamos nessa atividade, a gente precisava, buscava alguma coisa que desse uma receita mensal. Tivemos uma renda alternativa, por isso que a gente viu na atividade leiteira uma oportunidade para isso. Desde o início, os agricultores buscaram a profissionalização, tornando a produção de leite a única atividade da propriedade. A família investiu na construção da estrutura física, como galpão, e na aquisição de equipamentos, melhoramento e controle genético do rebanho, criação e recria de novilhas, qualidade nos alimentos conservados e na pastagem, entre outros cuidados. Em 2015, a família passou a integrar o programa de dietas para vacas leiteiras, desenvolvidos pela Emater Ascar em Venâncio Aires. Com o cálculo nutricional que é feito praticamente individual por vaca, não é individual porque a gente separa em lotes, mas a gente faz lotes de produção, a gente consegue fornecer para esses animais exatamente o que eles precisam para produzir mais e também a gente consegue dimensionar melhor a dieta e a nutrição desses animais para os animais que não estão produzindo tanto, eles não ganharem comida em excesso, que vai causar alguns outros problemas, como obesidade e também maior gasto para os produtores. Todos os produtores de Venâncio Aires que participam do programa de dietas para vacas leiteiras, eles têm uma redução do custo de produção, normalmente tem uma redução na compra de alimento conservado, porque a gente também trabalha o alimento de qualidade produzido na propriedade e aí como a gente consegue usar ele melhor. Essas são umas das características principais desse trabalho do programa de dieta para vacas leiteiras. Depois de um ano de trabalho, é chegado o momento das férias, do descanso. Mas quem trabalha com a produção de leite, consegue tirar férias durante o ano? Consegue. Como isso, Liège? Tem que se planejar bastante, mas dá para fazer. Vamos descobrir como? A gente vinha de outra cultura, e como é só eu e ele, ou ficava e largava tudo, ou dava um jeito de aproveitar um pouco mais a vida, porque daquele jeito que estava, não estava mais funcionando. Então a gente decidiu, não, vamos adensar todos os partos, vamos ver se a gente consegue tirar umas férias. E aí a gente está tentando já há três anos. Esse ano deu bem, deu praticamente 30 dias sem ordem, e foi maravilhoso, né? Para conseguir o objetivo de 30 dias de férias, a família iniciou o trabalho de organização do período reprodutivo do rebanho. O planejamento faz com que as vacas concentrem o período de parto na mesma época, com maior concentração nos meses de abril e maio. Com as vacas secas no mesmo período, sem a ordem diária, o manejo dos animais é restrito à alimentação, o que faz ser mais fácil contratar a mão de obra para cuidar do rebanho enquanto a família viaja. O que eu vejo como maior dificuldade na atividade leiteira é a própria ordenha. A vaca é muito de rotina, ela precisa que todo dia a ordenha seja feita da mesma forma. E nós aqui nos organizamos, uma ordenha do dia faço eu, a outra ordenha do dia faz a minha esposa, mas a gente consegue fazê-la os dois de uma forma bastante parecida. E essa mudança de pessoas para fazer a ordenha que nos traria uma maior dificuldade e conseguir pessoas que trabalhem nesse horário, madrugada e final do dia, para fazer o manejo de ordenha é difícil. E tirando fora o manejo de ordenha, se facilita de se encontrar pessoas que possam alimentar as vacas. Daí, nesses momentos, quando as vacas não estão produzindo leite e a gente quer dar uma fugida, vou dizer assim, viajar, a gente contrata uma pessoa que faz a parte de tratar as vacas, de alimentar elas e manejar elas, botar para o campo ou não durante esse período. Os agricultores contaram com apoio técnico para organizar o período de reprodução dos animais, manter a sanidade do rebanho e ainda obter maior rentabilidade na produção. A família, ao longo do tempo, a gente veio trabalhando para concentrar mais os partos durante o inverno. Então, de um certo momento para frente, em 2018, para ali em 2019, a família começou a verificar que isso tem uma vantagem muito grande no preço do leite, principalmente. Porque, normalmente, no inverno, o preço do leite aumenta. E o produtor acaba produzindo mais no inverno, então recebendo um pouco mais pela produção de leite. Mas, quando a gente consegue observar que a gente consegue ter melhor alimentação no inverno, produzir mais leite no inverno, e a família entende isso, casando as duas coisas, as duas oportunidades nesse processo, a gente conseguiu pensar e projetar para um futuro de dois, três anos, lá em 2018, onde a família pudesse ter realmente um período de 30 dias, em torno de 30 dias, sem tirar leite das vacas. Então, a gente concentrou as inseminações durante o inverno, ali em junho, julho e agosto, para que elas parissem, então, em abril, maio e junho. Com isso, a gente contribuiu, com esse manejo alimentar, ajudando mais na parte de inverno, onde as vacas realmente precisariam ser inseminadas, entrar em protocolos de inseminação. Com a parte veterinária junto, a gente juntou esforços, né? Onde a parte sanidade e acompanhamento veterinário, junto com a nutrição bem balanceada, a gente conseguiu tirar o máximo das vacas nesse período. Então, a gente, além de expressar uma excelente produção, uma excelente sanidade, a gente conseguiu expressar uma excelente reprodução dessas vacas também. Esse trabalho, ele exigiu um planejamento anterior, né? Tanto de reposição, como de animais que iam ser descartados, né? Porque nem todos se encaixavam dentro desse período, né? Então, o Marcelo se programou com o número de novilhas de animais jovens para repor esse número de animais que estavam fora desse planejamento. E esse trabalho, ele envolve também, não só a parte da reprodução, né? Envolve a parte das dietas, né? Esse animal, ele tem que estar bem nutrido, principalmente no pós-parto, para que ele volte a reproduzir e ciclar o mais cedo possível, né? Liege lembra que o planejamento, não só do período reprodutivo das vacas, mas de todas as ações da família, foi fundamental para que o casal e o filho, o pequeno Henrique, pudessem viajar. Tem que pensar bem, né? Não é só o manejo com as vacas que a gente tem que se organizar. Tem todo, depois tu vai ter todo. Todas as vacas parindo no mesmo período, tu tem que ter lugar para esses montes de terneiro. Tu tem que ter... Pensar naquele período de pré-parto, onde todas as vacas vão estar em pré-parto. Tu tem que ter... Pensar que tu não vai ter dinheiro nesse período. Tu tem que programar ao longo de todo o ano para conseguir fazer isso. Mas dá para fazer. Não é, assim... Fácil, né? Mas dá para fazer. Geram excelentes resultados quando a gente olha para a propriedade com um olhar mais gerencial, né? E essa família, a família do Marcelo e da Liege, eles fazem isso. Eles olham a propriedade com muito mais dedicação. As anotações que eles fazem na propriedade, da propriedade, são muito completas. As anotações individuais por vacas, a gente só tem o trabalho de vir aqui e compilar elas dentro de um programa, dentro de uma tabela, para daí poder enxergar melhor esses dados e aí tomar decisões em conjunto, né? A assistência técnica e extensão rural vem na propriedade, ela vem para ajudar as decisões que a família tomou para melhorar a produção. E nessa troca de informações, troca de ideias, dessa assistência técnica que a gente faz aqui, a gente consegue mostrar que a gente vem evoluindo, inclusive em média de produção por vaca a dia, ao longo do tempo a gente está evoluindo cada vez mais. E com certeza, a decisão gerencial da propriedade, ela começa primeiro, porque a propriedade tem que tomar a decisão. Tomando a decisão de realizar um trabalho diferente, a assistência técnica, a EMATER, consegue vir e auxiliar a propriedade no que for necessário. A realidade hoje é que eu trabalho de uma maneira cansativa, mas eu tenho lá no horizonte, eu vejo que em março do ano que vem eu vou ter o meu período de folga, como todo trabalhador assalariado que recebe trabalho de carteira assinada e com seus direitos. E é isso que nos estimula e nos faz todo dia levantar e procurar fazer funcionar esse sistema de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na divisa dos municípios de Herveiras e Vale do Sol, está localizada a propriedade da família Voese. O local, a 5 quilômetros da RS 153, na linha Plums, encanta pelo cuidado com a organização e o carinho com que os turistas são recebidos. Mas, para diversificar as atividades, foi preciso um olhar mais atento às potencialidades tanto da propriedade quanto da família. E a linha dessa galinha surgiu tudo. Sim, foi o começo de tudo, né? Quem diria? Quem diria? Quem diria? E a partir daí ganhou o convite para aprender a pintar, aprender a higienizar para fazer as peças. E nesse dia ela levou umas peças dela. E eu achei lindo, achei muito lindo aquele trabalho. Aí eu, com a minha câmera digital, fotografei aquelas pecinhas de todos os ângulos para eu tentar reproduzir. Ou tentar chegar próximo daquelas peças, que eram muito graciosas. Então, a gente não tinha o material aqui na cidade. Tinha que ir a Santa Cruz do Sul comprar. Aí eu comprei seis potinhos de tinta, menorzinho e pincel, e comecei a pintar. Mas a gente trabalhava na lavoura durante o dia, né? A gente era produtor de fumo, né? De tabaco. E à noite, quando chegávamos em casa, na hora do chimarrão, eu ia pintando. Eu e meu marido pintavam na mesa, mas para nós, para nós ter. A gente sempre gostou disso, né? Gostou do artesanato. E em outra vinda da Jenny, eu tinha várias peças prontas em cima do fogão a lenha, na minha cozinha. E ela, para tudo, o que é isso? Já começou a fotografar e vocês têm que vender, que era bonito. E nós ficamos duvidando ainda. Mas como assim vender porongo aqui no interior? Como? Quem? E uma mente fechada. E a gente não via essa possibilidade com esse olhar que ela já tinha sobre essas coisas, né? E ela foi sempre insistindo, incentivando, né? E graças ao incentivo dela, eu continuei. E continuei fazendo. E quando eu vi, eu estava nas feiras. Outubro Rosa, Dia Internacional da Mulher. E na Expo Agrofubro. Por três ou quatro anos, eu fui lá, levei o meu artesanato. E depois disso, a demanda aumentou bastante. E agora, na pandemia, então, né? Foi uma loucura. Então, eu não tinha mais tempo para preparar todo esse material para fazer feira. Então, eu já trabalhei só por encomenda. Em 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que o casal visse no turismo uma alternativa de renda e de valorização do meio rural. Com o passar do tempo, na pandemia, as pessoas começaram a vir aqui para buscar esse artesanato, né? E chegou dias que a gente vinha fazer as visitas aqui técnicas e ela dizia, bom, eu não... Eu passei o domingo recebendo pessoas, eu passei o sábado. E aí, em setembro do ano passado, eu disse para ela, Cleusa, tu tem duas opções agora. Ou tu começa a cobrar, né? Ver algum produto para te explorar aqui, assim, cobrar entrada, fazer cestas de piquenique. Ou, se vocês quiserem ter a privacidade, vão ter que fechar as portas, né? Os portões da propriedade. E hoje, eles estão explorando, tem café colonial, já teve caminhada na natureza, que o café foi aqui, as pessoas ficaram encantadas, né? Tudo que ela faz, o bolo de milho, tudo é com o milho da propriedade que eles moem, né? E fazem o bolo. O pão é com o trigo que eles plantam aqui, né? Tudo é muito natural. Eles usam tudo, suco natural. Então, aqui nessa propriedade, eles compram poucos montimentos, né? Também, no decorrer dos anos, eles participaram do programa Flores para Todos, né? Que é com a plantação de gladiulos. Que também foi, antes do turismo rural, deu uma alavancada bem grande na propriedade. Que eles faziam os arranjos. Eles não só vendiam as hastes dos gladiulos, né? Mas eles faziam arranjos com aquelas flores. Todo mundo ficava encantado. Acho que isso deu um up na produção de venda de flores deles. E tem suculentas que eles colocam, né? Fazem arranjo com os corangos e colocam ali. Então, aqui eles aproveitam cada detalhe. Tudo que tem aqui, eles aproveitam, né? E tem estufas, tem tudo que eles precisavam, a gente auxilia, né? O sítio pedagógico Voa Albina é um sítio rural. Que a gente tem na propriedade aqui, todos os elementos da natureza e da propriedade rural, né? Então, a gente oferece trilhas, tem a caminhada na natureza. Tem o potreiro com carreta, o balanço, né? Os pequenos animais domésticos podem ser contemplados também. Tem o canteiro de chasca, onde dá para fazer uma aula. Dá para apreciar vários sentidos, né? Tem o tato, o olfato, né? Tem o paladar das frutas da época também. Podem ter a degustação, sempre tem alguma fruta aqui. E na propriedade, daí tem o artesanato, que também podem contemplar. Tem a comercialização do artesanato. E a gente oferece os piqueniques, né? Pode trazer o lanche de casa, pode fazer sua encomenda. São todas as pessoas que vêm buscar a natureza, né? Conversar, né? Sempre tem conhecimento, troca, né? Que a gente interage bastante com os nossos visitantes, né? É o que deixa algo bem agradável e leve, né? É muito gratificante, né? Cada visita se torna um amigo, né? Que a gente segue depois, para frente, né? Sempre tem contato ainda, sempre vai trocando uma mensagem ou outra, né? É muito bom ter esse contato com os visitantes. A propriedade recebe os visitantes com agendamento. Além de famílias, o espaço também recebe grupos escolares para passar o dia no local. Hoje estão participando deste momento, né? Alunos do sexto ao nono ano, né? Que participam da cooperativa escolar Encantar, que a gente fundou no ano passado. E o objetivo é trazê-los num lugar especial, né? Para eles também tirar novas ideias para o trabalho que é desenvolvido na escola e nas próprias propriedades, né? E valorizando as nossas belezas naturais. A cooperativa tem o intuito de resgatar a cooperação, né? Que era muito presente nas comunidades antigamente, né? E no passar dos anos isso foi se perdendo, né? Então o nosso trabalho é baseado em sete princípios, né? Sendo que um deles é a preocupação com a comunidade. O que a gente pode fazer para transformar a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente reclama que é longe, que falta alguma coisa, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar o nosso local? Bom, eu estou achando o passeio muito legal. Tem bastante coisa nova, diferente, que não tem muito por aí na região. E é legal por causa que é um local turístico que fica perto de nós, né? Então é bem acessível e divertido. Eu nunca tinha vindo aqui ainda e, querendo ou não, sempre gera aprendizado para a gente, né? E hoje não é diferente. Estou adorando bastante estar aqui. É uma experiência muito legal, de grande aprendizado. É muito divertido. E o que você mais gostou aqui, assim, de chamar para a atenção? Ah, isso é no interior, né? Tem uma propriedade, assim, voltada para isso no interior, que chama, querendo ou não, muita gente. Eu acho tudo. A diversão, os detalhes, o artesanato, os brinquedos ali, sem dúvida, chama bastante atenção. Olha, eu acho que esse olhar que a gente tem é de grande importância nessa família, porque essa família a gente tem um diferencial neles. Eles já eram muito caprichosos, mas eles trabalhavam na cultura do fumo. E hoje, eles deixaram de plantar o fumo e eles estão se dedicando a isso. Então, a gente já conseguiu mudar a realidade dessa família. Eles não têm um trabalho tão penoso mais, né? Eles conseguiram fazer com que aquela renda que eles tinham anual, eles tenham agora com outras possibilidades que eles estão explorando. E talvez, com certeza, está dando a renda bem maior que essa que eles tinham, né? Eu acho que é isso. É a gente ver o que cada um tem. Eu acho que é um trabalho bem gratificante para nós, né? Ver, assim, que as pessoas saíram daquela situação que eles estavam e foram para outra três vezes melhor ou talvez mais, né? Eu acho que é uma gratidão enorme por esse trabalho que a gente desenvolve no dia a dia com as famílias. Eu acho que é um trabalho que a gente desenvolve no dia com as famílias. Uma família de produtores de leite do município de São Martinho comemora o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, conferida pelo Prêmio Referência Leiteira. E nossa equipe foi ao Noroeste Gaúcho conhecer a propriedade do Salim, um lugar onde o trabalho é feito em equipe e os mais jovens têm vez e voz. Um dia inesquecível para os produtores de leite Maria e Rude Salim. O casal sobe ao palco para receber o prêmio Referência Leiteira entregue no fim de agosto. Eles concorreram com outros 106 produtores de leite de 52 municípios gaúchos e conquistaram a vice-liderança na categoria Produtividade da Terra. O troféu já está em São Martinho, na região noroeste do estado, onde mora a família. Além do troféu e certificado, eles também ganharam um notebook. Eu me senti orgulhoso, né? Porque isso é uma honra para nós, a família, né? Para nós. Foi uma felicidade que a gente se prende. Eu nunca achei que ia estar um comentário tão grande, né? Para a nossa propriedade, né? Muito do sucesso que a gente vê aqui nessa propriedade se dá em função da dedicação e da família gostar do que está fazendo. Nossa! É incrível a gente poder participar de uma premiação dessa e receber uma premiação desse porte como sendo o primeiro concurso no estado já ser premiado e trazer o conhecimento da família, do município, do escritório municipal da Emater de São Martinho para o mundo, então, é muito gratificante. Eu acho que o principal é que a gente se dedica a isso, né? Porque a nossa única fonte de renda é o leite, né? Aí eu sempre acho que a gente tem que fazer... Em vez de fazer várias coisas, fazer uma coisa sai e fazer bem feita, né? E fazer com amor aquilo que tu gosta, né? É porque tu vai ver assim, né? Não tem dia de sol, chuva, é frio, é feriado, nós temos que ir ali, né? Porque as vacas não têm isso, né? Então, nós temos que estar ali. Se é tempo bom ou ruim, a gente está aqui com elas. Porque é ela que paga o nosso salário, né? Então, a gente tem que cuidar com amor e carinho. Na família Salim, todos têm uma função. Edson e a esposa Emanuele fazem a ordenha. O irmão mais novo de Edson, Rafael, cuida das novilhas. De manhã eu levanto, eu saio e a gente já vem logo aqui para baixo. Daí prata aqui e de tarde de novo a gente vem, prata, todas elas. É esse o dia a dia, na verdade. Aqui a gente vê que as novilhas estão todas tão bonitas, como a gente diz. Então, se elas estão bonitas aqui, elas vão virar vaca boa também. Edson também cuida da gestão. Ao todo, são 118 animais entre vacas, novilhas e terneiras. Aqui na nossa planilha que eu imprimo, que é feito no computador, né? Aparece o número de lactação da vaca, quando ela foi coberta, o parto, o nome do touro que foi usado. Quantas vezes ela foi inseminada, todos os dados aparecem aqui, né? A litragem de leite, quando tem que secar. Esse controle, ele é fundamental. É, o controle que tu tem das vacas e do controle leiteiro, a principal ferramenta que tu tem e que não te custa nada, só tempo. Outro ponto estratégico é a genética. A inseminação do rebanho leiteiro é artificial. Eu sempre foquei na genética, né? Só que eu não procuro focar numa coisa só, né? Eu sempre foco em leite, saúde, longevidade. Eu foco num modo geral, né? Além do aumento da produção de leite, né? Que tu consegue manter uma média mais equilibrada durante o ano, tu aumenta a geração de filhas também. Porque eu uso uma parte de touro sexado também pra manter a quantidade de novilhas pra repor todo ano, né? A refeição é a mais nutritiva possível. Silagem de milho, feno e concentrado. A boa alimentação, o bom manejo, o conforto e os investimentos em genética tem garantido uma produção de quase 40 litros de leite por hectare. Razão pela qual a família Saligny foi premiada. A propriedade do Rudi Saligny, família, ela vem alcançando altos níveis de produtividade, sendo a segunda melhor propriedade no concurso de produtividade realizado este ano. E isso se explica pela dedicação da família, atividade. São muitos anos que essa família vem trabalhando na atividade leiteira, né? Com uma atenção especial ao melhoramento genético dos animais. Os animais são muito bem criados, né? Novilhas já iniciam a produção com mais de 35 litros de leite. A gente observa também que é dado uma atenção muito grande à questão do conforto dos animais. Os animais recebem uma atenção muito especial. E a alimentação também é muito... Os animais recebem alimentos de excelente qualidade, né? É uma dieta balanceada, atendendo as necessidades do rebanho. A atividade leiteira no município gira em torno de 40 milhões de reais, né? O atual é o município, né? Então, são produtores tecnificados, né? Todos utilizando silage, tecnologia de insipinação artificial. O interesse dos jovens e do neto Felipe, de 5 anos, dá confiança para fazer altos investimentos. Eles que estão nessa vida, né? Hoje. E nós estamos parando, né? Porque nós fizemos isso para eles, né? São quase 40 anos produzindo leite. Neste tempo todo, os Salinguin passaram por altos e baixos, mas nunca desistiram. Não, é começar e não fluxar, né? Tem que continuar, tem a proteção em coisas também, né? Eu... Nós seguramos, né? A parede. Hoje nós estamos tranquilos. Quem produz leite sabe que um pequeno esforço hoje, mais um pouco de esforço amanhã e em todos os dias do ano, garante que no futuro o que se sonhou possa estar de pé. Uma comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural visitou as nove famílias gaúchas que venceram o prêmio Referência Leiteira. Na região de Juí, a visita ocorreu em quatro propriedades rurais. A comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural foi recebida com alegria e chuva nas propriedades rurais. A gente está tendo, assim, uma grata surpresa de todas. Cada um tem um modelo. Eu apelidei que é a expedição do leite. No município de Condor, o grupo foi recebido pela família Pfeiffer, primeiro lugar na categoria Produtividade da Terra do Prêmio Referência Leiteira, com 48 mil e 19 litros de leite por hectare ano. O início foi pela mãe a produção de leite, porque era como subsistência. Começaram a produzir leite como subsistência. Era o serviço das mulheres, o pai e o avô e o tio faziam na lavoura, e a mãe fazia e a avó faziam, tiravam leite. Faziam queijo, vendiam nata. E aí depois, em 80, começaram a vender leite. E hoje a senhora vê que mudou muito daquela época? Sim, mudou muito. Ali era tudo feito à mão. Tudo manual? Manual, é. Primeiro a gente tirava as facas, a mão, tudo, né? Daíra e o filho cuidam da produção. Aí a parte aqui do amamentador, eu que fico mais responsável pela parte de manutenção do amamentador, controles ali. O amamentador suporta 25 por cada lado, 50 animais no total que ele suporta, com 2 boxes. E o animal está ganhando 8 litros de leite por dia. Hoje é 100% leite em pó. Por que nós estamos dando 100% leite em pó? Porque a gente chegou à conclusão que o nosso leite não tinha aquela constância que o animal precisa. Daí no leite em pó está sempre a mesma constância, a mesma porcentagem de matéria seca que o terneiro precisa na sua fase de crescimento. A gestão da propriedade está com a mulher, Delce. Eu acho que a gestão hoje, mais do que nunca, é necessária na propriedade, né? E quanto mais a gente tem os números na mão, mais fácil fica de gerir, porque o leite geralmente se trabalha em centavos, né? Quando fala no prêmio Referência Leiteira, Wesley se emociona. Sem palavras, né? A gente passa... É difícil o trabalho, né? De domingo a domingo é puxado. E com reconhecimento do Estado, com certeza, acho que do país também a gente acabou tendo. É satisfatório e dá uma motivação espetacular, né? Para poder continuar na lida sem medo. Em São Martinho, também tem jovens produzindo leite na propriedade de Rude e Maria Salim. O caçula Rafael, o irmão dele Edson e a mulher Emanuele conquistaram o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, com 39.932 litros de leite por hectare ano. Em Boa Vista do Incra, a comitiva chegou na cabanha Ventana no mesmo instante em que chegaram os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Me agrega muito conhecimento ter vindo aqui, porque é uma propriedade que se diferencia das outras, primeiro pela qualidade, segundo pela gestão, terceiro a genética. Os proprietários da cabanha Ventana conquistaram o segundo lugar na categoria Qualidade do Leite. Eu fiquei muito feliz quando a gente ganhou o prêmio de segundo lugar de referência Qualidade do Leite, porque vem coroar um trabalho que a gente faz aqui há anos, sempre procurando melhorar. Essa visita deles e a parabenização deles ao vivo e a cores, veio reforçar que o nosso trabalho está indo sempre para o lado certo. Porque além de ter respeito pelos animais, a gente tem que ter respeito pela outra ponta, que é os nossos consumidores. Então a gente tem que fazer um leite melhor possível para que esses consumidores saibam o que estão consumindo, saibam o que estão consumindo produto de alta qualidade. Então isso me deixou muito feliz. A comitiva encerrou a visita em Condor, na propriedade da família Breunin, a grande vencedora do prêmio Referência Leiteira, com destaque para a eficiência produtiva e qualidade do leite, produzido em sistema de confinamento com a ajuda de um robô para ordenhar as vacas em qualquer hora e em todos os dias do ano. A propriedade dos Breunin somou 422.537 litros por pessoa a ano. Qual é o diferencial da tua fazenda? Qual é o diferencial daqui? O que tem aqui de especial? Acho que além de tecnologia, a nossa produção é bem elevada. Já temos um lote de vacas com uma boa genética. Então esse conjunto, o conjunto da família está envolvido nisso e a família que praticamente toca tudo e sempre foi a família que fez a ordem, mesmo antes do robô. Então acho que tudo isso é um conjunto de coisas que levam ao sucesso. O robô ajuda, mas não substitui um antigo princípio do seu adelmo. É o trabalho bem feito que produz ótimos resultados. Tudo que a gente faz, faz pelo melhor jeito e o que a gente faz, faz bem feito. Diferentes tamanhos, diferentes sistemas de produção, mais ou menos tecnologia, mas todas essas propriedades têm muito em comum. Boa gestão, genética e trabalho em família. Ou, nas palavras do ganhador do Prêmio Referência Leiteira, amor. Ter amor para tudo que a gente faz, tem que ter amor para o serviço que a gente faz. Pensando em fazer algo diferente para a família saborear? Então confere a receita preparada por uma agricultora da região nordeste do estado. Pertinho da cidade, a propriedade da família Mesomo, no município de Paraí, produz em torno de 700 litros de leite por dia, que são entregues para uma cooperativa local. As pastagens e o cultivo de grãos para venda e produção de alimento para os animais ocupam áreas que somam 13 hectares. A família também cultiva alimentos para o consumo próprio e comercializa hortaliças, que os consumidores buscam na propriedade. Tanto na horta como nas demais atividades agropecuárias, toda a água utilizada é proveniente de uma fonte preservada há décadas pela família, que também realiza um manejo de dejetos diferenciado. Dentro de toda essa caminhada da hematera, essa propriedade sempre se destacou. Então eles vêm acompanhando todas as tecnologias, da evolução das tecnologias. Se nós saímos lá do sistema tradicional do passado, onde se trabalhava a terra com a lavração, sem pensar muito em conservação do solo, eles vieram evoluindo. Então nessa evolução, correção do solo, plantio direto, sempre a questão da preocupação de ter uma rotação de culturas. E a base da propriedade aqui está em cima da atividade de bovinos de leite. Uma atividade que exige, sim, um grande planejamento. A Gislaine tem um trabalho intenso aqui na propriedade, principalmente com as vacas. Como é que é a tua rotina? Eu acordo às 5 horas da manhã, tomo café e vou para ali dar a ordenha. Ajuda o marido na limpeza e na alimentação dos animais. E depois eu venho para a cozinha ou para a horta, onde eu também faço meus trabalhos. E o que você gosta de fazer quando você tem um tempinho sobrando? Olha, na verdade, em primeiro lugar, eu gosto muito de culinária. No ramo da panificação, é aonde que eu mais adoro dentro da culinária. E outra coisa que eu gosto é bater fotos, fotografar. E você está sempre procurando receitas novas para fazer para a família? Sim, eu sempre procuro inovar. E para deixar todo mundo com água na boca, a gente vai mostrar alguns pratos que a Gislaine prepara e posta nas redes sociais. Qual dessas receitas você vai ensinar hoje? Hoje eu vou fazer um kachapuri, que é um pão da Geórgia. O recheio é quase unicamente queijo. E esse prato já foi aprovado pela família? Com certeza! Para fazer este pão, você vai precisar de E como é o preparo? Pega uma tigela, ponha um quilo de farinha. Coloque os 640 ml de água gelada. Misture bem. Vai incorporando toda a farinha na massa. Ainda dentro da tigela. Uma leve enfarinhada na bancada. Transfira a massa para a bancada. E comece a sovar. Quando a massa estiver bem sovada, abra ela um pouquinho. E comece adicionando os 10 gramas de fermento. Sovando por 3 minutos. Até o fermento se incorporar totalmente na massa. Abre a massa novamente. E adicione os 10 gramas de açúcar mascavo. Sove novamente por 3 minutos. Até incorporar todo o açúcar na massa. Abra a massa novamente. E adicione o sal, que são 25 gramas. Ao incorporar o sal, vai se perceber uma mudança na massa. Onde que ela vai ficar um pouco mais grudenta. Isso é normal. Pois ela é uma massa um pouco pesada. Ela não é uma massa tão fofa. E amasse por mais 3 minutos. Feito isso. Põe a massa em uma tigela. Deixe descansar por 40 minutos. Ou até dobrar de tamanho. Cubra com plástico firme. Para não entrar ar. Passado o tempo de descanso. Transfira a massa para a bancada. Fazendo isso com a massa. Puxando de dentro para fora para retirar o ar. Agora, divida a massa em 8 ou 9 porções. Na proporção de 200 gramas cada. Faça bolinhas e coloque na forma. Passe óleo no filme plástico. Cubra a massa e leve para a geladeira por 12 horas. Passado esse tempo, tira a massa da geladeira e espera uma hora para manusear. Isso? Isso mesmo. Retirando o plástico filme. Pegue delicadamente a massa. Uma pequena. Enfarinhada na bancada. Acho. Abra. Abra. Assim. Com as mãos mesmo. Dá uma leve ajeitadinha. Agora, vamos para o o recheio. Aqui tem queijo de mussarela e aqui queijo colonial. Misture os dois. Faça um rolinho com aproximadamente 200 gramas de queijo. Coloque no centro da massa e una as pontas. Feche bem as bordas e dobre delicadamente, deixando a emenda para baixo. Ajeite em forma de barquinho e faça um pequeno corte, afastando a massa. E agora a massa já vai para o forno? Não. Eu vou levar aqui para uma espinha, direto na boca do fogão e eu vou dar uma tostadinha no fundo dela. Por que isso é necessário? Para manter o formato da massa. leve ao forno na temperatura máxima até dourar. Retire do forno e tempere a gosto. pode ser com um bacon, um orégano, coloque uma gema de ovo, tempere com sal, temperos a gosto. feito isso, retorne novamente ao forno por uns 30 segundos. e até a próxima. Tchau. 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 Emater RS. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. Se você fizer alguma de nossas receitas, tire uma foto e mande para a gente. Ou se tiver o perfil aberto nas redes sociais, marca a gente que a gente mostra aqui no programa. E vamos então às nossas mensagens dos nossos queridos telespectadores. Parabéns por mais um programa sempre trazendo mais conhecimento sobre agricultura familiar com apoio importante da Emater do Rio Grande do Sul. A Cir Santos, obrigada pela mensagem. Gosto de ouvir programas rurais. Clara Rodrigues de Paula, que bom contar com você aqui. Um abraço, Clara. José Roberto Rego Teixeira, excelente programa. Parabéns a todos da equipe. Muito obrigada, José Roberto, por estar aqui com a gente. Um abraço para você também. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!